Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a doutora Carla, que vai falar sobre um assunto que tem tomado não somente as redes sociais, mas como todas as conversas aqui de Medianeira, e esse tema é a depressão e o suicídio. A doutora vai falar um pouquinho do tratamento, dos sintomas e de várias outras coisas que podem sanar as suas dúvidas em relação a isso. Então, a doutora Carla, ela é especialista em saúde mental e psiquiatria. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Dai. Obrigada pelo convite. Doutora, para começar, eu queria que a doutora explicasse para a gente o que é a depressão. Bom, depressão, para a gente diagnosticar a depressão, existe uma série de critérios que precisam ser preenchidos para dar um diagnóstico de depressão. Então, o humor deprimido, a falta de vontade de fazer as coisas, que a gente chama de anedonia, alteração no sono, alteração no apetite, alteração na memória, na cognição, alteração na psicomotricidade. Então, às vezes a pessoa fica muito inquieta, ou fica com uma agitação psicomotora. sentimentos de culpa, sentimentos de menos-valia, sentimentos, inclusive pensamentos de morte. Então, acho até bacana colocar um pouquinho sobre a depressão, porque muitas pessoas acreditam que... Nossa, eu nunca... Não, nunca pensei em morte. E, na verdade, isso é um tabu, porque o pensamento de morte acontece no quadro depressivo e em outras patologias, com uma frequência significativa. Então, a gente tem que quebrar esse tabu e discutir mais um pouquinho sobre isso. A gente sabe que a depressão, ela tem tomado cada vez mais espaço dentro da nossa sociedade. Inclusive, um dos temas da Organização Mundial da Saúde do ano passado era a depressão. A doutora poderia dar mais ou menos um panorama de idade ou não tem? Qualquer idade. Qualquer ser humano, qualquer ser humano pode estar suscetível, qualquer ser humano é suscetível a ter uma depressão. Mas, em termos de idade, nós temos visto um aumento entre os idosos e um aumento entre adolescentes e adultos jovens. Dentre esses vários pontos para se chegar ao diagnóstico, também são vários sintomas. Mas, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre esses sintomas, no que elas têm que se ater? Na mudança de padrão de comportamento, por exemplo. Isso é até uma dica, se a gente for avaliar o adolescente, por exemplo. Adolescência, passar pela adolescência, pelo processo da adolescência, já é turbulento. Muitos hormônios e tudo. Mas, quando o familiar, alguma pessoa identifica uma mudança no padrão de comportamento, nossa, ele era assim e, de repente, começou a se isolar mais, a se trancar em casa, não quer sair, não quer se comunicar. Então, ali a gente tem que acender um alerta. Os idosos, a mesma coisa, né? E o idoso, às vezes, ele se sente excluído do núcleo familiar e isso pode levar à depressão. Então, é importante a gente identificar esses sintomas. Isso é visível, né? É uma coisa que qualquer pessoa, assim, pode identificar, né? Mudou um padrão. Ele tinha um padrão de comportamento e, de repente, opa, aconteceu alguma coisa. Há muitas dúvidas, além dos sintomas, claro, mas as pessoas têm muitas dúvidas sobre os tratamentos. Exemplos. Tem pessoas que falam, ah, mas eu não quero tomar medicação. Ah, mas a terapia não vai funcionar. Quais são os possíveis tratamentos e, a partir de que momento é a hora de procurar ajuda? Bom, primeiramente, para instituir um tratamento farmacológico ou não farmacológico, nós precisamos de um diagnóstico, ter um diagnóstico. E nem sempre nós conseguimos fazer um diagnóstico em uma primeira consulta, né? Às vezes, são algumas consultas para se chegar a um diagnóstico. Dependendo da... falando em depressão, por exemplo, que é o... É o transtorno mental, vamos dizer, junto com o transtorno afetivo bipolar mais, que tem uma prevalência maior, para a gente chegar a esse diagnóstico, vai uma consulta, por exemplo, e dependendo do contexto, se for uma consulta no contexto de saúde pública, ou uma consulta num hospital, ou uma consulta na emergência, ou no consultório, né? Isso vai diferenciar o tempo que a gente precisa colher a história de vida do paciente, da pessoa, para traçar um diagnóstico e aí instituir um tratamento. No caso da depressão, a gente pode dividir a depressão entre leve, moderada, severa. Tem uma série de critérios. Dependendo de como a gente classifica, às vezes a terapia dá conta. Aliás, eu procuro sempre dizer que a gente tem que trabalhar, quem é profissional de saúde, sabe? Que tem... que nós temos que trabalhar num contexto multidisciplinar, multiprofissional, né? Então, particularmente, terapia seria bom, é bom para todo mundo, para qualquer pessoa, mas nos casos de transtornos mentais, ela ainda é sempre indicada, em associação com medicamento ou não. A depressão se tornou um dos transtornos mais citados, mais falados. Mas, além da depressão, há outros transtornos que podem trazer mudanças de humor, de comportamento e também levarem ao suicídio. Doutora, poderia citar um pouco esses transtornos e as taxas? Bom, a maioria dos... sim, existe essa correlação. Falando em suicídio, né? Relacionando os transtornos mentais ao suicídio, O mais importante, né? A depressão, o transtorno afetivo bipolar, então são os transtornos do humor. Depois, vem os transtornos de uso de substância. Só que aí é que tá, muitas vezes, eles vêm junto, né? Um, eu posso ter... às vezes, um paciente deprimido acaba buscando por um mecanismo de defesa. O álcool, por exemplo, né? Por não conseguir pedir ajuda, né? Ou drogas. A gente tem visto um número muito grande de drogadição. Então, o transtorno de uso de substância seria o segundo. Depois, os transtornos de personalidade e a esquizofrenia. Outro fator importante é que nem todo mundo que tenta o suicídio tem um transtorno mental. Tá certo isso ou não? Dentro dessa estatística que a gente comentou, 2% mais ou menos ficam sem diagnóstico. Então, é muito raro, né? A gente pensar ou supor que não tem um transtorno mental. Às vezes, não foi investigado. Às vezes, não foi investigado, ficou subnotificado, coisas assim. Mas, a maioria, a gente poderia dizer 99%, tem um transtorno de base. Falando do suicídio, quais são os principais fatores? Eles são de risco, genéticos? Como eles funcionam? Existem alguns transtornos mentais, por exemplo, a esquizofrenia, que tem uma ligação muito forte com a genética. A depressão, a bipolaridade também já tem alguns genes, o próprio suicídio já tem alguns genes identificados. Então, existe sim a presença de um gene, né? Mas, não é o gene que vai fazer isso se expressar ou não. Isso a gente chama de epigenética. Epigenética são os fatores de proteção ou fatores de risco que vão favorecer com que um transtorno se aflore ou não. Então, dentre os fatores de risco, o que a gente pode citar? Uma tentativa prévia do suicídio, histórico familiar de um transtorno mental, o convívio, a dinâmica familiar, abuso na infância. Dentre outras coisas, mas os principais fatores de risco para o suicídio são a tentativa prévia e a presença de transtornos mentais. Outras coisas como fatores de risco, a pessoa que é muito isolada, vive sozinha, está muito distinta, está muito desconectada dos pais. Então, assim, a família, conflitos familiares são fatores de risco. Não ter uma crença, não vou dizer, não digo de religião, mas não ter uma espiritualidade a desenvolver também, já é considerado, nós temos trabalhos mostrando o quanto é importante cultivar a espiritualidade. Fatores de proteção seriam o contrário, então a gente tem um bom vínculo familiar e não é porque no passado, por exemplo, a pessoa teve um conflito familiar muito sério, uma família disfuncional, que esses vínculos não podem ser resgatados. Então, participar de atividades, atividade física é muito importante, alimentação é muito importante, procurar ajuda, não ter vergonha de procurar ajuda, de dizer, olha, eu estou passando por isso. Então, conversar, conversar sobre o que realmente está sentindo, né? Então, se a pessoa estiver aberta, às vezes pode procurar um amigo de confiança, alguém de confiança e conversar, né? E saber que existem instrumentos até na internet que podem ajudar. Então, esses são fatores de proteção, por exemplo. Nas últimas semanas, nós sabemos que aqui no nosso município houve casos de suicídio muito triste, a população ficou bastante chocada. Eu gostaria que a doutora falasse principalmente dos jovens e adolescentes. Como identificar isso? Porque já é uma fase complexa e muitos pais ficam na dúvida de como abordar, como descobrir, como entender. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso para que as pessoas tivessem um pouco mais de entendimento sobre o assunto. Certo. Não existe uma resposta pronta, né? Para todas as perguntas, isso é natural. Eu posso dar a minha opinião baseada em estudos e a minha opinião como pessoa, a minha opinião na prática clínica diária. O que eu observo, o que eu tenho observado, e alguns estudos corroboram com isso, é o aumento da taxa de suicídio entre adolescentes. Mas eu percebo que muitos estão vivendo, a gente está vivendo uma fase em que o contato é pequeno. Então, assim, contato físico, contato olho a olho, a conversa entre a família é pequena. Muitas vezes porque, às vezes, a família quer assumir um padrão de sociedade. Todo mundo quer dizer, não estou feliz, estou feliz, quero ter tantas curtidas no Facebook, no Instagram, no Twitter e mídias afora. Mas, isso é raso, isso é passageiro, isso é a ponta do iceberg, isso é pequeno, né? Com um clique você conecta, com outro clique você não desconecta. E aí, o que acontece? Você pode ser minha vizinha, eu te conheço, mas eu nunca fui te visitar. E isso acontece em muitas famílias. O adolescente chega em casa, vai, e já vai lá para o seu parto, se tranca e fica ali, né? Existem grupos de adolescentes que não têm esse suporte emocional da família, né? E a família tem que entender isso para poder ajudar. Isso é muito importante. Quem é o responsável por fornecer o celular ao jovem, ao adolescente? É a família. Quem que... Coisas pequenas, por exemplo, um almoço. Isso, às vezes, não acontece em grande parte das famílias. Não, vamos sentar e vamos almoçar em família. De vez em quando é bom acontecer, mas muitas vezes um já vai lá para almoçar no seu lugar, lá no sofá, tudo. E aí vai se perdendo esse contato entre a família, sabe? Isso é muito importante. O que eu tenho visto é uma carência afetiva dos adolescentes e buscando fontes, seja uma dependência por tecnologias, por mídias, que é algo muito raso, e uma dependência, uma carência afetiva, onde ele vai muitas das vezes buscar as drogas. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro é que a família é muito importante nesse processo, mas a culpa também não é dos pais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, aquele pai, aquela mãe que trabalha o dia inteiro. Como fazer para que isso aconteça? Porque realmente é importante a presença da família, mas às vezes ela não é viável sempre, não se consegue com a correria do dia a dia. Bom, então, talvez a gente tenha que fazer uma gestão do tempo, porque será que essa correria do dia a dia, no final das contas, não trará um prejuízo para a própria pessoa, que às vezes assume três vínculos de trabalho e coloca a criança, já coloca a criança numa escolinha, já para aprender três idiomas, entende? Ou numa escola que é competitiva, tudo isso, né? Então, os pais, o que a gente precisa entender é que os pais, claro, a questão da culpa à mãe, sempre tem um sentimento de culpa em relação ao que acontece com os filhos. Mas eu vou lembrar aqui uma frase de Winnicott, um psicanalista, que é a mãe suficientemente boa. Então, se houve um trauma no passado ou agora, agora pode ser evitado, a gente tem que aprender a gerir o tempo, porque eu preciso trabalhar, sim. Mas dentro da minha roda de vida, né, quanto tempo eu estou no trabalho, quanto tempo eu tenho lazer, quanto tempo eu tenho para brincar com os meus filhos, porque a criança precisa brincar, isso é muito importante, todas essas perguntas levam assim, a gente poderia ficar discutindo, conversando muito tempo. Então, sim, os pais têm uma responsabilidade, dá para entender, é entender porque na sociedade que nós vivemos hoje, às vezes o pai é separado, a mãe tem que cumprir o papel de pai e mãe, mas mesmo nesse contexto, nós precisamos dar uma atenção, brincar com o filho. Até para a própria mãe ou a pessoa que assumiu a referência, isso traz um feedback positivo para a própria pessoa. Então, você precisa brincar com o seu pai, você precisa brincar com o seu filho, precisa ter esse momento, mesmo nessa nossa sociedade onde tudo é para ontem. Com o acesso às redes sociais, o assunto, ele se dissemina e muitas vezes não é de uma maneira positiva. Já no gancho de falar sobre isso, eu queria que a doutora respondesse a pergunta que não quer calar, o cão que ladra, morde ou não morde? Porque tem gente que diz, ah, mas nunca falou nada, ah, estava sempre sorrindo. Morde, o cão que ladra, morde. Muitas vezes, bom, a gente tem, se for para pecar, peque pelo excesso. Porque a própria, vamos supor assim, a pessoa está, o adolescente está com um comportamento estranho, começou a se automutilar, por exemplo. Por exemplo, isso já é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Ou a pessoa que às vezes ameaça muito, às vezes uma pessoa com um transtorno de personalidade, que ameaça muito o, olha, vou me julgar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E às vezes chega no pronto atendimento, ingeriu 10 comprimidos. Então, querendo ou não, isso está dizendo que essa pessoa está com um, ela está dando algum sinal. E a gente não pode ignorar esse sinal. E é muito importante estabelecer isso com o paciente. O paciente, quando não está com um insight preservado, ele tem que estar corresponsável, ele é a corresponsável também pelo tratamento. Então, ele tem que se sentir à vontade, sincero, e estar envolvido. Porque, por exemplo, se você chega para mim e fala, olha, doutor, hoje não dá mais, não dá mais. E toda consulta é a mesma coisa. Ela falou, olha, então, vamos rever aqui o nosso, o que que não está dando, o que que não está funcionando. Porque pode chegar uma hora que um outro profissional vai te atender na emergência, e fala, ah, ela sempre faz isso. E vai que uma hora você faz. Então... E que dá certo. E que dá certo. Então, a gente precisa estar atento a isso também. E nisso já entra essa exposição nas redes sociais, né? Porque o adolescente tem muito de expor esse sofrimento dele. Então, isso também é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Exatamente. Isso fica muito exposto nas redes sociais, né? E até banalizado de uma maneira. A internet é um meio de comunicação que a gente necessita para praticamente tudo hoje em dia. Meu sobrinho, por exemplo, tem 14 anos e maneja muito melhor do que eu essas ferramentas, né? Então, para mostrar como essa nova era de crianças e adolescentes já vem com isso embutido, né? Então... Só que a internet, as mídias, elas têm mais conteúdos negativos do que positivos para ajudar. Existem ferramentas positivas, existem, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida, que tem o chat, existem alguns blogs, existem o movimento Conte Comigo, ponto... A gente poderia listar, existe o Setembro Amarelo, existe uma série de conteúdos positivos. Mas, o que tem de negativo é infinitamente maior. Então, o pai tem que estar também atento a isso. Para permitir, por exemplo, os jogos, os joguinhos hoje. Quem permite o jogo? Quem permite estar com o celular? Então, o pai tem que ter essa autoridade também. Chegou em casa, vamos tentar resgatar isso. Olha, não, esse jogo não. Esse jogo não. Senão, nós vamos estar criando uma criança que provavelmente vai evoluir para algum transtorno de personalidade, alguma coisa assim. Então, o pai tem essa responsabilidade. Nós, profissionais, temos essa responsabilidade de atentar aos pais, de fazer essa psicoeducação com os pais. E, entre outros meios, porque o suicídio não é só um problema de saúde mental. O suicídio é um problema que envolve medidas públicas, educação, segurança. Então, não é só um aspecto na saúde mental. Existem outras esferas que estão envolvidas nisso. Então, a gente, por exemplo, a educação, as escolas, também tem que receber alguma capacitação para instruir o aluno. Então, a gente precisa fazer esses trabalhos com a escola, com o corpo de bombeiros, com entidades, Rotary, Lions, JCI, Rotaract, que possam fazer, capacitar sobre esse tema e quebrar o tabu, quebrar essa psicofobia, falar sobre isso, porque é assim, é a melhor maneira. 90% dos casos dos suicídios são evitáveis. 90%. Eu, como pessoa, como médica, fico triste, fico triste em saber que ainda existe um tabu muito grande, principalmente na área, na nossa área da saúde mental, sabe, na área dos médicos, dos enfermeiros. Existe ainda um tabu muito grande dos profissionais que são autossuficientes, né, o advogado, o bancário, o professor que tem essa coisa da autossuficiência, o seu, o correto. Então, esses profissionais, nós, né, temos uma dificuldade de buscar ajuda, porque acredita, ah, não, eu tô bem, eu vou lá, eu vou lá, isso acontece com muitos colegas. Importante também frisar que, além do público do jovem, do adolescente, o número que tem crescido muito de suicídios é os profissionais da saúde, né? Com toda a saúde. A professora mesmo nos relatou que tem visto muitos colegas da profissão, infelizmente, passarem por esses transtornos e alguns até mesmo cometerem suicídio. Sim, é muito doloroso. É muito doloroso mesmo. O que eu posso dizer é que, por exemplo, essa psicofobia existe, esse tabu existe, pro médico é muito difícil pedir ajuda ou assumir, porque quando a gente veste a capa, né, o jaleco ou o dentista ou outro profissional veste a sua capa, ou você aqui veste a sua capa, hoje eu vim sem a capa, vim a paisana, é muito triste. Então, existe um pacto, tem até um estudo mostrando o pacto do silêncio entre os médicos. E o pacto e o quanto isso implica também nos estudantes de enfermagem, de medicina, sabe? Então, isso está relatado e, apesar dos estudos, isso não é muito trabalhado. Isso não é trabalhado. Por exemplo, na faculdade de medicina, onde eu perdi alguns colegas no passado, não havia um respaldo dentro da instituição para acolher aquele aluno, entende? E a gente observa isso ainda hoje. Dentro da lei de liberdade de imprensa e da ética do jornalismo, o Guia Medianeiro, enquanto meio de comunicação, opta por não noticiar os casos de suicídio, mas nós também sabemos da nossa responsabilidade social. Por isso, o convite foi estendido à doutora Carla para vir falar sobre esse assunto e levar de uma maneira instrutiva e educativa a informação sobre o tema. Já falando sobre isso, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a banalização e, principalmente, sobre o cuidado que as pessoas devem ter sobre o assunto, com ênfase principal nas redes sociais, que é o que a gente mais tem visto atualmente. Perfeito. Assim, o próprio profissional, esse assunto que nós estamos abordando hoje é um assunto, é uma pontinha de iceberg. Então, talvez outras rodadas aí seriam interessantes para a gente abordar de uma forma mais completa ou mais didática. Mas, em linhas gerais, o que a gente pode dizer é o seguinte, toda pessoa, às vezes, em grupo ou no Face, quando posta alguma mensagem negativa, pode estar incitando, qualquer incitação ao suicídio, a uma apologia ao suicídio, alguma coisa assim, é crime. Isso é crime. Hoje, existe uma política no Facebook, no YouTube, que excluiu muitos grupos, ou blogs, que falavam abertamente sobre como fazê-lo. E a gente tem estudos publicados. Mas, enfim, no ramo da veiculação da matéria, não existe problema em veicular a matéria desde que ela não tenha um cunho sensacionalista. Então, é importante falar sim, mas trazer algo junto, de bom, de preventivo, de pós-venção ao que aconteceu. Ou se, por exemplo, aconteceu uma tentativa e a pessoa foi resgatada, fazer um link com isso, com o corpo de bombeiros, com a polícia, como a pessoa pode ser, claro, não individualmente, mas em meios gerais, porque isso também pode invadir a pessoa, e a gente não tem esse direito. Não tem esse direito. Mas, assim, trazer a matéria, sim, mas com um cunho positivo. Lembrando que existem maneiras de veicular a matéria, trazendo um cunho positivo. Então, os profissionais da área, do jornalismo, enfim, tem um papel muito grande. É muito importante o papel. Trazer a notícia sem sensacionalismo. É, agora vamos falar sobre a convivência com as pessoas que são diagnosticadas com transtorno, com uma depressão. Um familiar, um amigo, uma pessoa da minha convivência foi diagnosticada. Qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade em apoiar, incentivar e cuidar dessa pessoa? Certo. Eu tenho um conflito de interesse da minha família só, mas acredito que está tudo bem. Eu amo a minha família incondicionalmente. Nós já passamos por muitos problemas e conseguimos, e passaremos por muitos problemas, mas conseguimos reatar, reconectar os vínculos de uma forma positiva. Então, uma família que foi desfuncional pode voltar a ser funcional. Então, vou te dar um exemplo, eu prefiro dar um exemplo até o pessoal. Meu pai é etilista, ele é dependente de química. E por muitas vezes eu tentei vestir o papel de médica e falar, nossa, como eu não consigo? Eu não consigo porque eu não sou médica, eu sou filha dele. Então, eu fazendo muita terapia, entendi que o que estava acontecendo comigo era uma codependência. Então, eu só posso ir até onde eu tenho que me colocar no papel de filha. E o médico, o terapeuta só consegue ir até onde o paciente deixar. Então, se o paciente, eu vou até você, como médico, terapeuta, até onde você me permitir. E se você disser não, não tem como. Então, trazer assim, puxado para a consulta, não tem como. A não ser casos extremos que ameacam a vida, colocam a vida em risco, aí nós temos que intervir. Mas, então, como lidar com essa situação? Se eu estou sofrendo por um parente, então, bom, e o meu pai está bem lá, está bem, tranquilo, de boa, lá. Ele não está sofrendo, está com a faculdade, a mentalidade imundia, tudo certinho, fazendo a rotina dele, mas continua bebendo. E se eu estiver sofrendo, então, o sofrimento é meu, não é um sofrimento dele. Então, eu tenho que trabalhar o meu sofrimento. Como eu posso ajudá-lo? Pressionar é muito difícil, porque só quem passa pela situação sabe como é. Então, às vezes, o profissional tem que ter empatia, se colocar no lugar do paciente e depois sair, voltar para o seu papel do profissional e dar um feedback. Como a família pode ajudar? Primeiro, então, identificar se o ambiente é muito disfuncional, muito disfuncional, te traz muito sofrimento, talvez seja interessante você não. E tentar harmonizar, sempre tem alguém mais, vamos dizer, mais disposto ali no nicho familiar a conversar com a pessoa, com uma outra delicadeza, com outro. Então, a pessoa que estiver mais preparada, melhor preparada, para abordar o tema, mas não de uma forma julgando, mas assim, perguntar sobre o que está sofrendo. Olha, vamos analisar assim os riscos que isso está te trazendo, você se importa, você gostaria de fazer o tratamento, né? Então, porque a família sofre, tanto sofre que existem os grupos de apoio para as famílias, né? Falando desse assunto que as famílias sofrem, existe a pós-venção. Primeiro, eu queria que o doutor explicasse o que é a pós-venção e como é para quem fica depois do suicídio. Certo, o doutor Neuri Boutega coloca muito bem isso no livro, até fiz uma matéria ano passado sobre, claro, todos os créditos sobre ele, mas falando um pouco sobre a pós-venção. Então, quem fica, a dor de quem fica, quem fica é sobrevivente. Se eu tentei suicídio e eu estou aqui, eu sou uma sobrevivente, mas a minha família também, né? Então, a minha família precisa de apoio e eu preciso de apoio. Isso adoece a família. Então, o suicídio em si, então, a gente está voltando ao tema suicídio, ele não afeta só a pessoa. Ele afeta de uma maneira emocional, de uma maneira financeira, de uma maneira social, de tantas outras maneiras, cinco a seis pessoas ao redor. As mais próximas. As mais próximas, amigos, isso afeta essas pessoas. O custo também, o custo de ficar internado, de uma UTI, tudo isso tem um custo também. Então, o ônibus, a pessoa tem que ficar afastada, às vezes, do trabalho, isso gera um ônibus para a família e tudo. E tantas outras coisas. Então, a família adoece e precisa de apoio. Só, bom, eu prefiro a palavra sobrevivente, ela hoje pensando, refletindo melhor durante esses três anos de formada. A palavra sobrevivente, para mim, me causa hoje um pouquinho de... Eu fico um pouco pensativa quanto a isso, porque você tem o direito... Eu não quero que você sobreviva, que você seja uma sobrevivente. Eu quero que você seja uma vivente. Eu quero que você viva. Então, dizer sobreviver é deixar um pouco... Hoje eu penso diferente. Alguns anos eu pensava, não, é sobrevivente. Mas, como pessoa, até como profissional, o meu desejo é que as famílias vivam, resgatem seus vínculos, procurem ajuda, mas vivam. Não sejam sobreviventes. Mas sejam... Vamos dar a volta por cima, vamos tentar dar a volta por cima. Vamos procurar ajuda para a gente viver. E sobreviver, aí já não... A vida não tem muita graça se a gente está só sobrevivendo, né? É muito maior que isso. É muito maior. Então, as palavras também têm tempo. Vamos viver. As redes sociais também trazem coisas boas, para quem sabe usá-las de maneira positiva. E nessa onda de boas energias e de positivismo, muito se fala sobre empatia. Primeiro, eu queria que você falasse a importância da empatia e o que ela pode transformar. A empatia é essa habilidade de nos colocarmos num lugar do outro, perceber que ele está sofrendo, mas não assumir esse sofrimento para saber se desligar. Tanto que a empatia é uma habilidade, mas às vezes existe uma empatia patológica, onde eu me coloco no lugar do outro e não saio daquilo. Entende? Então, existe também essa empatia patológica, uma transferência patológica. Todo ser humano pode desenvolver a capacidade, a habilidade da empatia, mas com esse cuidado. Eu não vou assumir uma dor que não é minha. Eu quero acolher, eu quero poder ajudar, mas respeitando os meus limites. Se de repente eu me coloco na situação do outro e assumo aquela dor para mim, isso vai me trazer prejuízos. Mas a empatia, a empatia saudável é algo muito bom. É aprender a ouvir. As pessoas querem ser unidas, sabe? No consultório, às vezes a gente não tem uma medica. Existem médicos que não só medicam. As pessoas necessitam que alguém escute, que alguém apoie o sofrimento. Na medida em que o outro permite, em que a outra pessoa que está do outro lado, permite, se sente confiança em dizer as coisas, o que o sofrimento. Então, se você tem um amigo que você confia e consegue dizer coisas que são só suas, coisas íntimas, sofrimentos, tudo. Então, esse amigo, essa pessoa tem uma empatia muito grande para o tipo. E é importante, no caso, se ele observar algum fator, assim, com jeito, com... Por isso que ele tem que capacitar. Porque não dá para chegar dizendo, né, assim, com dois pés, assim, dizendo as coisas que a gente pensa. Mas com muito tato, com muita delicadeza, para não afrontar ou não bater de frente com a pessoa. Para não confrontar, e sim para acolher. E se percebeu que existe alguma coisa, fala, olha, talvez seja interessante, né, buscar uma terapia, uma ajuda profissional. O que você pensa sobre isso, sabe? Tudo o que a gente falou aqui, eu acho que uma coisa muito importante para a gente dizer para as pessoas, é que elas precisam se cuidar, como profissional, como especialista no assunto. Se você pudesse dar dica para as pessoas, para elas se cuidarem, o que elas podem fazer para evitar que tudo isso aconteça? Como que elas podem lidar de uma maneira melhor com a vida, vamos assim dizer? Nesse contexto turbulento na nossa sociedade, né, se permitir amar, se perdoar. Tem muitas pessoas, ou, poderia dizer, muitos pacientes que se sentem culpados. E a gente, eu até brinco, se isso fosse um tribunal, você já sabe que Deus já te perdoou, mas quem não te perdoou? Eu mesmo, a própria pessoa. Então, nós temos uma dificuldade, assim, do amor próprio, do perdão, né, porque nós não podemos falhar, nós temos que ser perfeitos. O mundo exige muita competência, inteligência, competitividade, inteligência racional. Mas a gente não foi educado, eu pelo menos não fui muito educada sobre a inteligência emocional, como gerir as próprias emoções, os próprios sentimentos. E nessa tormenta, na nossa história de vida, a gente vai acarretando dores, pedras, né, e vai guardando aquilo, como se fosse uma geladeira, né, quando você abre, é dolorido abrir a geladeira, né, tocar na ferida, você vê lá que a geladeira tá assim, você tem as coisas ali na geladeira tudo bonitinho, vamos limpar a geladeira, vamos ver o que tem lá no fundo. Sempre tem alguma coisa lá no fundo. Então, isso não é só um recado pra quem tá ouvindo, é um recado pra mim, pra todos. Que a gente aprenda a se perdoar porque nós somos falhos, nós somos falhos simplesmente pelo fato de sermos humanos. Então, vamos começar a dar doses pequenas de amor para a gente, porque a gente precisa aprender a se amar e a aprender a dizer não. Ser egoísta, às vezes, não é uma questão de egoísmo mesmo, é uma questão de amor próprio. Doutora, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui, pra falar desse tema de uma maneira educativa, preventiva e principalmente positiva. Se quiser fazer alguma finalização, fique à vontade. Eu agradeço a equipe do Guia do Rio de Janeiro pela oportunidade de estar falando sobre um tema que está aí como nós estamos vendo, né? Então, muito obrigada, obrigado pelo convite e eu tô sempre aberta, assim, na medida que vocês precisarem. Muito obrigada a você que nos acompanhou. E pra você que tá precisando de ajuda, ou não sabe muito bem o que fazer, nós vamos deixar no final desse vídeo o número do Centro de Valorização à Vida. Também vamos deixar o contato da doutora Carla, caso você queira entrar em contato. E também o grupo Sobrevivência, que é um grupo aqui do município. E nesses lugares você pode encontrar, talvez, as respostas que você está buscando. Muito obrigada e até a próxima. E aí 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 E aí